Aê, fala aí Lex, tá ligado né irmão? Hoje é sexta-feira irmão, que que a gente vai fazer hoje? Que que a gente vai fazer hoje? Fala a tua! Quer o dízio de mulher, eu tenho a solução Pra aliviar o estresse e matar esse tesão Se tá no bolenquinho, calma, já vamos chegar É logo ali, na rua Ceará No débito ou crédito, tu pode parcelar Paraíso proibido, não pode se apaixonar Se tá no bolenquinho, calma, já vamos chegar É logo ali, na rua Ceará Tem de vários tipos, não precisa discutir Bem-vindo a casa de prazer, as primas cuidam de você Se tá no bolenquinho, calma, já vamos chegar É logo ali, na rua Ceará Passa o cartão, bebe no crédito 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 Agora deixa comigo É rodízio de mulher, eu tenho a solução Pra aliviar o estresse e matar esse tesão Se tá no bolenquinho, calma, já vamos chegar É logo ali, na rua Ceará No débito ou crédito, tu pode parcelar É um paraíso proibido, não pode se apaixonar Se tá no bolenquinho, calma, já vamos chegar É logo ali, na rua Ceará Tem de vários tipos, não precisa discutir Bem-vindo a casa de prazer, as primas cuidam de você Se tá no bolenquinho, calma, já vamos chegar É logo ali, na rua Ceará Passa o cartão, bebe no crédito É o bonde dos bolsaqueanos